Bem-vindos ao Podang Nerd! A gente veio conferir o último dia da CCXP 2018. Então fica ligado aí! Domingo, último dia de evento. Ninguém mais aguenta caminhar. Mas o que a gente faz? Segue caminhando porque tem muita coisa legal pra ver ainda. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Aqui é a nossa trilogia do Infinito. Com a manopla. A manopla que fecha a box. Sensacional, hein? E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Galera, esse foi o último dia da CCXP 2018. Espero que vocês tenham curtido a cobertura aqui no canal. E até a próxima.